Quando o assunto é ferramenta, tem duas situações que chateia a maioria dos prestadores de serviços que dependem das ferramentas, né? Situação 1, ter muita ferramenta e pouca organização. Na hora do arrocho, quando você realmente precisa de uma ferramenta, custa achar ou talvez nem acha a danada. Agora, situação 2, não ter a ferramenta específica. Eu acho que essa é pior do que a primeira. Porque você saber qual ferramenta você precisa naquele momento, mas não ter ela disponível para resolver o problema, aí, meu amigo, é doloroso. E uma das ferramentas que, quando não temos, faz uma falta danada, e quando temos, o conjunto ocupa um espaço generoso na maleta, são as famosas chaves de boca. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou mostrar uma ferramenta que promete resolver esses problemas e confesso que foi novidade para mim. Uma chave de boca reforçada, catraca e regulável ainda por cima. Aparentemente, é uma ferramenta bem bacana e bem curiosa que eu vou mostrar para vocês. Realmente, isso é um problema seríssimo, né? Tem a turma que reclama de ter que ficar carregando sempre muita ferramenta, passinho para baixo, né? E na maioria das vezes nem usa naquela obra uma ferramenta. E também tem aquela turma que leva apenas as ferramentas necessárias para aquele determinado serviço. Só que, quando falta uma ferramenta, que ele tem, mas acabou deixando para trás, é um Deus nos acuda. Eu faço isso para c******, isso é um saco quando falta a ferramenta que eu tenho e está no estúdio. O bom é que parte desse problema a gente resolve hoje, saca só. Todo mundo anda com uma chave de boca ou catraca na bolsa de ferramentas, é ou não é? Geralmente, ela vai do número 6 ao 22, somando então 17 chaves. Caraca, André, muita chave, né? Muita chave mesmo. Bom, mas é isso mesmo. Olha a quantidade de chaves ocupando um espaço que às vezes você nem tem na bolsa e, logicamente, você carregando muita chave à toa. Só que nós encontramos a solução desse problema. Uma chave catraca regulável que consegue pegar porcas de 6 a 22 milímetros em uma única peça. Agora sim, a coluna agradece, né? Menos peso para a gente carregar, mais espaço dentro da bolsa, né meu querido? É verdade. Enfim, o Charlão que vocês já sabem, que sempre encontra soluções nos locais mais variados, ele viu uma propaganda em um site de ferramentas mostrando essa chave catraca para a venda. Essa ferramenta, ela custa em torno de 60 reais, podendo variar de acordo com o local onde você procurar, tá? Bom, e as características, André? As características principais? Fala mais dela aí. Essa chave, ela tem design de suspensão confiável que protege a cabeça do soquete contra desgaste e queda na folga de manutenção. Ela tem um mecanismo de liberação rápida, função de peeling rápido, antioxidação, desgaste e endurecimento geral. Ela pode ser utilizada em parafusos, né? De 6 a 22 milímetros ou de 1 quarto a 7 oitavos de polegada. Parafuso porcas. É feito de aço cromo molibdênio, que garante durabilidade e resistência. Galera, fala sério. Com tudo isso embutido, pagar 60 conto numa ferramenta dessa aqui é uma pechincha. Eu indico bastante para quem é eletricista iniciante, porque ele é 2 em 1, né? Você ganha por ser uma ferramenta cheia de benefício e ganha por ser um valor acessível pra caramba. Outro fator interessante é a catraca reversível, pois é um item ideal para aperto e desaperto de porcas e parafusos, que suaviza demais o trabalho. Esse sistema de rotação reversível, pra esquerda e pra direita, exclui a necessidade da retirada da catraca pra novos movimentos. Isso proporciona maior torque também na hora do aperto. Só não empolga com a comodidade, senão você vai espanar o parafuso, porque se não apertar direitinho ali vai dar problema, né? Um detalhe que eu curti muito foi o cabo ergonômico confortável e emborrachado. Quem atua direto na obra sabe como um detalhe desse salva, né? A chave não escapa da mão e não enche a palma da mão de bolhas que nem algumas outras ferramentas mais baratinhas. Agora sim vamos falar do quadradinho do curso de eletricista profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né? Você que está morrendo de vontade de fazer o curso da Engenhal, tem um certificado nosso, clica aqui e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também você pode acessar o site engenhal.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana. Engenhal.com.br O Breno não quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. Engenhal.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.